Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem o ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isso é poça nova, que isso é muito natural O que você não sabe nem sequer prescente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal É que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados Também bate um coração Fotografei você na minha rola e flex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados No fundo do peito bate calado É que no peito dos desafinados Também bate o coração Para 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 Tchau, tchau.